E aí pessoal, vamos falar desse filme Sete Homens e um Destino, mas não o remake, vamos falar aqui do original de 1960. Ele já começa com uma musiquinha que lembra muito do Bonanza, então é muito típico dessa época ali dos anos 60, esses filmes de faroeste, né? E aí a gente tem um elenco de peso, porque tem o Briner, o Charles Bronson, o Steve McQueen e os outros não são tão famosos assim. E é legal assim, porque aqui, né, não sei se é verdade ou se não é, mas na sinopse diz que é uma regravação dos Sete Samurais, de Akira Kurosawa. E aí os pistoleiros ali desempregados vão criando um grupo pra conseguir ajudar uma cidadezinha ali, um vilarejo do México, né, de um malvado lá, que é o Calveira. E esse Calveira é o Eli Wallace, que também tá no filme aquele, o feio, o bonito e o mal lá do Clint Eastwood, né? Então, eu acho bem interessante, assim, eu gostei bastante, eu gosto desses filmes diferentes, vamos dizer assim, que é esses filmes também de cowboy, assim, me chama bastante atenção. E é isso, gente, é um filme divertido, né, imagina, tem as suas limitações, mas é um filme de faroeste bem legal. E é isso, gente, é um filme de faroeste bem legal. Tchau.